Júlio, férias na Globo, uvas, melões, morangos, as frutas mais gostosas da cidade, estão na barraca da Aldonza. Uma espanhola de sangue quente, mãe do irresistível, das meninas mais cobiçadas da feira. Ai, Apolo, fala de mim falar assim pela orelha, Apolo, pelo amor de Deus, é mentira do céu. De Sílvio de Abreu, Sassaricando, vale a pena ver de novo. Segunda, dia 9. A Globo 90 é nota 100.